O tema inicial do capítulo 3 é a possibilidade ou não de praticar o bem no dia de sábado. A resposta óbvia é sim, o dia de sábado combina com ações libertadoras, atendendo a autênticas necessidades humanas. Um segundo tema no capítulo é a disposição de Cristo para curar doentes vindos de todos os lados e de todas as realidades. De fato, ele curou a muitos. Jesus Cristo foi acusado pela própria família de estar louco, fora de si, e como fruto dessa loucura, ele se apresentava como o Messias. Na verdade, louco é quem, vendo as evidências em favor do Messias, insiste em ser apenas um espectador indeciso. Finalmente, quero destacar o versículo 29, que trata da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, nem tampouco o falar contra o Espírito. Blasfemar ou falar contra o Espírito significa rejeitar o seu apelo e seu convite. Esse pecado não é cometido por um ato isolado, mas por contínuos atos de desobediência, rebeldia e desprezo à voz do Espírito Santo. E como é que a pessoa pode evitar pecar contra o Espírito Santo? Não endurecendo o coração, não apagando o Espírito, não entristecendo o Espírito Santo, e, acima de tudo, atendendo aos seus apelos. Atenda ao apelo de Deus hoje. Ele ama e quer abençoar você. Atenda ao apelo de Deus hoje.